Música É durante o período seco, entre os meses de junho e setembro, que ocorre a maior incidência de queimadas irregulares na região. Os bombeiros são acionados para conter as chamas, mas quem fiscaliza essa prática criminosa é a polícia militar do meio ambiente. Então, quando a gente recebe uma denúncia, a gente comparece ao local e verifica se é um incêndio florestal ou se é uma queimada controlada. Para o sargento da Polícia Ambiental de Caratinga, o trabalho em conjunto da perícia facilita a identificação dos autores. Nós, policiais militares, a gente não pode fazer investigação. A gente registra o fato, os detetives com certeza vão estar fazendo a perícia no local. Uma última ocorrência também que eu fiz lá próximo ao presídio, foi sugerido pela gente que a perícia comparecesse ao local. A perícia compareceu. Inclusive, nós estamos até aguardando o laudo para verificar se realmente o fogo saiu daquela propriedade. Porque se foi daquela propriedade, nós voltaremos no local e aplicaremos a multa. Quando perdem o controle abrangendo áreas extensas, as queimadas podem se transformar em um incêndio florestal e ganhar grandes proporções. Um incêndio mal realizado, sem um planejamento, ele às vezes pode causar um prejuízo muito maior. Na verdade, aquilo que é controlado é chamado de queima controlada. Aquilo que é sem controle, sem autorização, aí sim é incêndio. As queimadas irregulares, assim como os incêndios florestais, configuram crime contra o meio ambiente. Não só quem os pratica, mas também o proprietário do terreno desmatado podem ser multados e responder administrativamente e criminalmente. No caso do incêndio florestal, além da multa, a gente faz o registro do boletim de ocorrência. O REDES encaminha, noticia o crime para a delegacia. A delegacia, com certeza, depois encaminha para a promotoria, ele vai ser punido criminalmente e vai ser punido administrativamente. Mesmo com todos os pontos desfavoráveis a essa prática, ainda existe uma forma legal de se fazer uma queimada. Para este biólogo, é preciso seguir algumas regras básicas. A partir do momento que você procura o órgão ambiental para regularizar, eles vão te instruir a forma correta de realizar essa queimada. Cada propriedade, a inclinação, a localização, tem o horário correto, deve ser feito um acero, que é a limpeza de uma certa área para evitar que o fogo passe adiante. Tem que ser feito um acompanhamento também humano, de mão de obra humana, onde as pessoas vão ter que estar sempre cercando a área que vai ser queimada, para evitar mesmo que fagulhas ou algum material role para uma área indesejada, ou que o vento faça esse fogo ir adiante. É por conta dos inúmeros prejuízos causados à natureza e ao meio ambiente que as queimadas não são recomendadas, mesmo quando feitas de forma legal. A Polícia Ambiental recomenda que se use outras formas de limpeza de solo e orienta os que ainda optarem pelas queimadas a procurarem informações no IEF, Instituto Estadual de Florestas. A Polícia Ambiental prefere que a pessoa não faça queimada de forma alguma. Use outros meios, use as ferramentas adequadas, menos o fogo. Mas se for necessário, se for preciso usar o fogo, use da forma correta, bem asseirado o local e pegando a licença junto ao Instituto Estadual de Florestas, que é o IEF. A Polícia Ambiental